Nossa saúde começa agora cheinho de informações pra você. Depois de anos de discussão, o Conselho Federal de Medicina regulamentou em maio deste ano a prática de telemedicina no Brasil, permitindo o acesso à saúde a milhares de pacientes. E a Universidade Federal de Santa Catarina, aqui na capital, é pioneira no desenvolvimento de pesquisas e tecnologias voltadas à telemedicina e à telesaúde. Vamos saber então como é que funciona esse atendimento, quais as vantagens, quais os desafios e o papel da Universidade nesse contexto. Fique com a gente! E a nossa entrevistada hoje é a Cristina Calvo, professora e coordenadora do Núcleo Geral de Telesaúde da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora, um prazer enorme te receber aqui. Seja muito bem-vinda à nossa saúde. Prazer é todo meu, Rafaela. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês e vou tentar aqui apresentar o máximo possível desse tema que é muito importante, sem dúvida nenhuma. Com certeza. E nós vamos falar então hoje de telemedicina, de telesaúde. E aí, pra iniciarmos o nosso bate-papo, eu queria sim que você explicasse qual a diferença entre um e entre outro. Bem, telemedicina significa basicamente a cura à distância, mediado por algum equipamento que permita o atendimento à distância. É uma prática muito antiga, que já foi feita por telégrafo, já foi feita por telefone, já foi feita por vários diferentes meios de comunicação desde o século XIX, para romper essa barreira da distância no atendimento. Mas, atualmente, ela está muito vinculada ao atendimento médico, a questão de soluções para medicina. E o telesaúde abrange outras áreas, além da medicina, outras áreas da saúde, né? Odontologia, farmácia, enfermagem, enfim. E incorpora, pra além da preocupação com o atendimento direto ao paciente, a resolução de problemas clínicos do paciente, a solução de problemas de organização do trabalho, de gestão, de educação continuada dos profissionais, educação permanente. Então, telesaúde procura englobar pra além do atendimento médico exclusivamente. Ele é bem mais abrangente. E nós vamos falar com mais detalhes sobre telesaúde no segundo bloco. Agora, no primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a telemedicina. Ela, na verdade, é comum no mundo inteiro. No Brasil, foi regulamentada agora, em maio deste ano, depois de anos aí de discussão. Por que somente agora? Por que essa demora, professora? Na verdade, no mundo inteiro, ela foi regulamentada gradativamente. Porque isso depende tanto dos recursos tecnológicos, você precisa ter formas de levar isso à população, quanto da conciliação de interesses das categorias profissionais, né? No Brasil, a demora em regulamentar especificamente a telemedicina no que se refere à teleconsulta, que é o atendimento direto do médico ao paciente, mediado por algum mecanismo de comunicação, ela demorou por não haver um consenso da categoria médica sobre a pertinência, sobre a equivalência desse atendimento ao atendimento presencial, sobre como isso seria feito, a segurança disso, se realmente seria uma forma de conceder mais acesso. E várias tentativas foram feitas para introduzir a teleconsulta, porque os demais atendimentos feitos à distância já eram regulamentados para a medicina. E essa tentativa vem sendo feita desde 2018 pelo próprio Conselho Federal, que tentou regulamentar a teleconsulta também, não houve consenso, foi retirada a proposta, mas a emergência da pandemia fez com que em 2020 o Ministério da Saúde incluísse a teleconsulta como uma das atividades dentro do sistema de saúde. E, em seguida, o próprio Conselho Federal acatou essa orientação durante a pandemia, incluindo a possibilidade da teleconsulta durante a pandemia. Pensando que havia essa definição do término da pandemia em meados de 2022, havia necessidade, então, de se decidir o que fazer. Pode ou não pode? Se acabou a pandemia, vai continuar ou não vai continuar a teleconsulta? E aí o Ministério da Saúde voltou a pensar nessa regulamentação por meio de portaria e o Conselho Federal aí sim estabeleceu essa regulamentação. Porque já é uma evidência. Já é uma prática. Existe, existe e está sendo feita. E ela se popularizou bastante durante a pandemia e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual foi a importância da telemedicina? Acho que foi um divisor de águas durante essa pandemia da Covid-19, não? É. A pandemia criou mesmo um grande impulso à entrada não só da teleconsulta, mas de outras ações também mediadas pelos mecanismos de comunicação, né? Que é isso. O tele é isso, né? Tem alguma coisa me ligando a outra pessoa que não é a presença, não é assim como nós estamos conversando. Enfim, é assim como eu conversando agora com os telespectadores que estão nos acompanhando por meio de um... Uma forma remota. É isso mesmo. Exatamente. Bom, e aí qual foi a importância disso? Quando se reconhece a pandemia e a necessidade de um isolamento ou de um distanciamento social e também a necessidade de saber rapidamente se um determinado usuário estava ou não contaminado e fazer isso de forma mais ágil, mais rápida, para usuários que talvez estivessem muito distantes de um ponto de diagnóstico, de um ponto de triagem para isso, se estabeleceram vários mecanismos para realizar isso remotamente. E isso criou um apreensado, né? Tanto os profissionais quanto os usuários foram aprendendo a usar esse tipo de comunicação e ele foi se aperfeiçoando. Então, teve uma importância muito grande para resolver essa coisa da distância, evitar que todo mundo fosse à unidade para saber se estavam ou não com Covid. Superlotar hospitais, aliás, que já estavam, né? Já na sua capacidade máxima. E evitar mais contágio, né? Evitar mais contágio ainda. E também para resolver problemas de doenças crônicas para pacientes que você precisava acompanhar. Então, você podia fazer esse acompanhamento à distância, o médico conversando com o paciente à distância, para fazer o acompanhamento dele, não por causa do Covid. Não deixar de atender esse paciente, né? Porque a prioridade era o Covid, mas o outro paciente não poderia deixar de ser atendido. Então, tanto para Covid quanto para os outros atendimentos foi muito importante. E isso permitiu que quem estava isolado geograficamente conseguisse ter acesso às informações, pelo menos às orientações, durante esse período. Foi muito importante e o mais importante foi, além do apoio a tudo isso, que sem dúvida é o melhor, né? Mas teve essa função de aprendizado. As pessoas tiveram que aprender, dado uma situação desagradável, tiveram que aprender a lidar com isso, isso foi muito bom. Bem na marra mesmo, bem na marra. E gostaria que você desse uma explicação mais detalhada de como é que funciona esse teleatendimento, uma teleconsulta, só para que quem está em casa possa entender direitinho como é que é, como é que se dá isso. Pois então, o teleatendimento, ele pode ser feito a partir de uma dúvida que um paciente tenha, um usuário tenha, ou um gestor, alguém que tenha uma dúvida e queira consultar alguém que esteja preparado e que esteja com todos os recursos disponíveis para atender a essa demanda. Então, não é assim, eu vou daqui agora resolver ligar para fulano perguntando isso, isso e aquilo. Não, tem que ter um setor que está estruturado para atender aquela dúvida e aquele meio de comunicação esteja divulgado para que os usuários acessem. E esses usuários podem ser profissionais ou podem ser pacientes mesmo. No teleatendimento, geralmente o que você faz é uma resolução de dúvidas administrativas ou para fazer uma triagem ou para fazer um encaminhamento de alguma demanda, diferente da teleconsulta, onde o que você quer é resolver um problema clínico, um problema que o paciente esteja com uma determinada... Um problema de saúde, né? Está com um problema de saúde, está com uma doença ou tem alguma dúvida em relação ao tratamento e ele deseja conversar com o profissional para esclarecer. A teleconsulta pode ser feita por chat, pode ser feita por chat, pode ser online, ou seja, o médico e o paciente estão ao mesmo tempo ali ligados, conectados e vão conversar no chat, ou pode ser feito de maneira assíncrona, o paciente entra, faz uma pergunta e o médico responde posteriormente, ou pode ser feito por videochamada, onde o paciente liga para uma central, um local onde esses médicos estejam disponíveis e esse médico vai atendê-lo na sua dúvida. De qualquer maneira, o importante é ter essa percepção de que não é de qualquer maneira, né? Você não pega um celular e manda uma pergunta e o médico responde aquela pergunta num sistema aberto, num e-mail ou mesmo no WhatsApp, que é uma prática muito frequente. Isso tem que ser feito num sistema preparado para isso e seguro. Em uma plataforma seria? Uma plataforma segura, preparada para fazer isso, porque nós temos uma legislação muito rigorosa quanto à proteção de dados pessoais e dados sobre a saúde das pessoas. Isso precisa estar, então, num sistema fechado. Não pode ser por e-mail ou por WhatsApp, nem telefone é aconselhado mundialmente que seja usado como uma forma de consulta. E aí tem isso, né? Historicamente, as pessoas estão acostumadas a consultar o médico particular por telefone sobre uma dúvida. Isso é uma pediatra, né? Não tem mãe que não liga para o pediatra. Quando tem uma dúvida, pega o telefone e liga para o pediatra. Mais recentemente, com o Ates, que liga para o médico. Quando você está num sistema privado, onde você tem uma relação direta com aquele médico, que é o seu médico, que atende o seu filho ou que atende o seu problema especificamente, isso se viabiliza por esse conhecimento prévio. Quando você não tem essa relação, que é o que pode acontecer no sistema público, o paciente não tem o telefone do médico, né? Ele tem uma comunicação com a unidade de saúde ou com um outro tipo de apoio. Ah, isso precisa ser feito de maneira segura, numa plataforma. Não pode ser qualquer um que abra aquilo. Nós vamos fazer agora uma pausa. A nossa equipe foi, então, conhecer um teleatendimento à população aqui na capital. Vamos ver como é que funciona? O serviço de informação em saúde por telefone da Prefeitura de Florianópolis funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e está disponível aos moradores da capital de forma gratuita e ilimitada. Quando o usuário entra em contato com o Alô Saúde Floripa, o primeiro atendimento é feito por um técnico de enfermagem, que auxilia com informações gerais. Caso o paciente indique sintomas, a ligação é transferida para um enfermeiro, que dá continuidade ao atendimento. Algoritmos clínicos ajudam a padronizar as condutas dentro do serviço, como explica a médica Cristina Broilo. Os algoritmos nada mais são do que uma árvore neural, aonde o paciente vai respondendo algumas perguntas, até que a gente chegue a um desfecho seguro, aonde ele não tem nenhum risco, e a gente consegue aí sim dar orientações de autocuidado, ou até mesmo encaminhar ele para algum atendimento presencial. Por mês, o Alô Saúde Floripa realiza cerca de 10 mil atendimentos. A população pode entrar em contato via telefone, chat ou até mesmo videochamada. Não, todo mundo recebe orientação. Na maioria dos casos, nós conseguimos resolver através do teleatendimento, mas dependendo do caso, por exemplo, em caso de emergência, nós orientamos onde a pessoa deve ir, o que ela deve fazer, então tem toda uma orientação. Os atendimentos do Alô Saúde Floripa começaram em março de 2020. A data coincidiu com o início da pandemia, e o serviço foi bastante procurado no período. A central telefônica chegou a receber 5 mil ligações em um único dia, com média mensal de 60 mil ligações nos primeiros meses pandêmicos. Então, no dia 16 de março, quando estava tudo pronto para iniciar o atendimento à população, com todas as outras demandas, com os outros 570 algoritmos, vem a Covid, a gente cria o algoritmo da Covid e disponibiliza isso para a população. Mais de 70% dos nossos atendimentos são direcionados e foram direcionados ao longo de toda a pandemia para a Covid. Foram mais de 100 mil pessoas atendidas nesse período. Pessoas que precisariam, sim, procurar um atendimento presencial, e que não precisaram desse atendimento presencial, porque pela orientação, pela teleorientação, já foi tudo resolvido. É importante a gente falar também que não só na questão das pessoas que já tinham sintomas e que seriam atendidas, as pessoas que também procuravam informação em saúde. Ou seja, como é que eu posso me proteger, quais são as formas de me proteger, inclusive onde eu posso me vacinar. Então, que a gente seguiu os critérios e deu todas as orientações a respeito de local de vacinação, indicação de vacinação, faixa etária disponível para vacinação, como é um serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, ajudou no estímulo à vacinação e no direcionamento correto de toda a vacinação que aconteceu no município de Florianópolis. O telefone do Alô Saúde Floripa é o 0800-333-3233. Professora, a gente viu aí na reportagem, então, um exemplo de teleatendimento à população aqui na capital, e eu queria que você citasse alguns outros. Muito bem, durante a pandemia, Rafaela, alguns municípios sentiram necessidade de fazer uma triagem dos pacientes que seriam encaminhados para teste ou mesmo para tratamento de Covid antes que fossem às unidades ou aos ambulatórios. Então, muitos instituíram esse teleatendimento que era uma forma de triagem, era o atendimento, então, para verificar os sintomas, os sinais que os pacientes, o que eles estavam sentindo, para fazer o encaminhamento desses pacientes para o que era mais pertinente. Vários municípios desenvolveram esse tipo de atendimento, faziam por telefone ou por WhatsApp, improvisadamente, porque foi muito em cima da hora para preparar todas as plataformas para isso, mas muitos instituíram isso. E como forma de teleconsulta, eu tenho o exemplo do desenvolvimento da plataforma mesmo que nós usamos, que é o STT, que é o Sistema de Telemedicina e Telesaúde de Santa Catarina, que preparou a plataforma para atendimento por videoconsulta dos pacientes que estavam distantes no setor de pediatria, inicialmente, depois de hematologia também, para que eles fossem atendidos pelos médicos do ambulatório do HU, sem necessidade de deslocamento até Santa Catarina, até Florianópolis, desculpa, dentro de Santa Catarina, até Florianópolis. Esses são exemplos concretos que foram desenvolvidos em consequência da pandemia e que continuam aí atuando. A gente viu aí vários exemplos desse atendimento remoto, que facilita a vida das pessoas, dos profissionais, agiliza o serviço, porém traz um medo e um receio também de que, meu Deus, será que vai acabar aquela relação do paciente com o médico, o olho no olho? E aí você diria o que a respeito disso? Eu acho que essa relação não vai acabar. Eu acho que vai continuar o atendimento presencial, vai ter muitas situações em que realmente tem necessidade da presença do médico e acho que o teleatendimento e a teleconsulta entram como não alternativa, não substitutivos, mas como alternativas para dúvidas e interconsultas, para resolver problemas com medicamento, para acompanhar pacientes idosos, acamados, que não possam se deslocar, ou para pacientes que estejam muito distantes de qualquer médico e que precisem do atendimento mesmo remoto. Isso eu acho que vai ser o futuro imediato. Agora, a teleconsulta não desumaniza o atendimento, como as pessoas pensam. Nas experiências que a gente tem, eu tenho até uma tese de doutorado de uma aluna defendida no ano passado que demonstra que os pacientes conversam mais tempo na teleconsulta. A teleconsulta muitas vezes demora mais do que uma consulta presencial. Eles conversam mais tempo porque eles se sentem mesmo conversando e não fazendo uma consulta. Eles se sentem numa conversa como a nossa, exatamente. Eles estão em casa, estão tranquilos, aí eles conversam. Então, não acho que tenha esse sentimento de desumanização. Mas pode haver, para alguns casos, uma dificuldade com a tecnologia mesmo. Por isso é que tem que ser muito bem estudado. Se aquele paciente realmente sabe lidar, se ele entende todas as orientações, se ele precisa de outro acompanhamento. Isso tudo está sendo muito bem estudado e mapeado para evitar que seja uma coisa que só propicia o acesso, mas não venha acompanhado de qualidade. A ideia é que aumente o acesso, mas acompanhado de qualidade mesmo. Muito bem. A gente vai fazer uma pausa agora. Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente volta com muito mais informações. Vamos falar sobre telesaúde. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje conversando com a professora Cristina Calvo, professora da Universidade Federal de Santa Catarina sobre telemedicina e telesaúde. E aí a universidade, professora, ela é pioneira no país na questão de telesaúde, né? Explica para a gente qual é o papel da universidade e como é que é esse serviço de telesaúde oferecido pela UFSC. A universidade foi realmente pioneira no desenvolvimento de tecnologias e de serviços de telesaúde. Teve um impulso muito grande, isso tem que ser considerado, da Secretaria de Estado de Santa Catarina desde os anos 2000, para prover desenvolvimento também, para estimular e acatar o desenvolvimento, principalmente para telediagnóstico, que são, então, tomada de exames, de imagens ou de gráficos para serem laudados à distância. A Secretaria de Estado sempre acatou e impulsionou o desenvolvimento de tecnologias para isso, tanto que fomos, acho que, os primeiros a ter o laudo de radiologia nos hospitais digitalizados, nos hospitais públicos. Tanto que a gente tem nos hospitais públicos todos os exames de imagem digitalizados e não temos em alguns privados ainda, porque houve o interesse e o desenvolvimento disso. E aí o Ministério da Saúde teve, por um dos seus objetivos, uma das suas orientações muito importantes, o desenvolvimento da capacidade da atenção básica em resolver os problemas de saúde da população de referência que mora ao redor, que é um papel da atenção básica, resolver a maioria dos problemas da sua população antes de encaminhar para outros níveis de complexidade, antes de encaminhar para o especialista, antes de encaminhar para o hospital, enfim. E nessa proposta havia a inclusão dos serviços de telesaúde como garantidores desse desenvolvimento. Com teleeducação, estão fazendo cursos, palestras, seminários, fóruns de discussão para os profissionais das unidades de saúde, fazendo, segundo a opinião formativa, que é você colecionar respostas que sejam de demandas frequentes do serviço, transformar em verbetes e disponibilizar, transformar em pequenas explicações, disponibilizar para todos os profissionais da Biblioteca Virtual de Saúde, de fazer teleconsultoria, a teleconsultoria seria, então, a troca de informações entre profissionais, que o profissional tem, então, durante o atendimento, é muito frequente, porque o atendimento, o profissional da unidade básica é um profissional generalista, ele está ali para entender todo o processo e tudo o que ocorre com aquela população. E não tem nenhuma formação para aprofundamento nas especialidades, e seria muito difícil que ele soubesse todas as especialidades em profundidade. Então, podem surgir dúvidas no atendimento de um paciente sobre como se conduzir com um determinado problema que surge com o paciente. E ele pode, então, consultar um especialista daquela área, ou mesmo um outro profissional da atenção básica, um outro clínico geral, para esclarecer aquela situação junto com ele, a decisão sempre vai ser do médico que está acompanhando o paciente, e, assim, evitar os encaminhamentos para a atenção especializada. Porque isso elimina a fila enorme que tem de espera para algumas especialidades que poderiam ser atendidas na atenção primária. Você consegue dar um exemplo prático para a gente, só para que fique melhor conhecido? Um exemplo prático em Santa Catarina, que foi pioneira em começar isso, a partir de 2013, a fila de dermatologia era enorme, porque Santa Catarina tem uma população muito branca, uma exposição ao sol muito grande, até pelas atividades de trabalho, e, consequentemente, muitos problemas de pele, tanto o câncer quanto a incidência de melanoma, que é o pior tipo de câncer de pele, na pele, mas acontece em outros lugares, mas é o pior tipo de câncer que temos nessas condições, é muito alta, mais alta que no restante da população no Brasil. Então, tinha uma fila de espera enorme na dermatologia, no dermatologista, para receber os pacientes que o clínico da unidade básica encaminhou para saber se tinha problema ou não. E aí, se estabeleceu um processo em que, lá na unidade básica, o médico pediria imagens daquela lesão da qual ele suspeitasse, fosse câncer, fosse ansenias, fosse psorias, e qualquer doença de pele que ele suspeitasse, ele pediria essa imagem que seria feita no próprio município, com um equipamento de baixo custo, feito por um técnico, uma enfermeira, ou um técnico de enfermagem treinado para fazer a imagem, mandaria essa imagem para os laudadores, dermatologistas especializados nas áreas, que veriam as imagens e diriam, não, isso realmente é um quadro grave, você precisa encaminhar imediatamente para esse ou para aquele setor, ou não, isso é um quadro leve, você pode colocar na lista do dermatologista, não tem importância, ou não, isso daqui não é nada, ou é uma lesão muito simples, que você mesmo pode tratar na atenção básica. Isso reduziu a fila imediatamente, a fila enorme que tinha foi reduzida drasticamente. Que faz um filtro. Filtro. Hoje, depois de muito tempo do sistema funcionando, reduziu o número de casos que não precisam ser encaminhados, porque houve um aprendizado. Os profissionais, depois de enviarem muitas vezes uma lesão que retorna com orientação para que ele trate, com a orientação de tratamento, ele aprende sobre as lesões também. Então, é uma coisa que tem dupla utilidade. Além de agilizar, porque o paciente grave vai ser anunciado, ele vai rapidamente para o atendimento, antes de problemas mais simples, ele também ensina o médico da atenção básica a identificar aquelas lesões e ele já tem aquele tratamento à mão, porque ele fica com todas aquelas informações gravadas. E reduziu. No início, tinha cerca de 60% de casos que não eram de especialidade e poderiam voltar para a atenção básica. Atualmente, com o aprendizado, reduziu, porque eles já entendem das lesões. Cerca de 40% não vai para a especialidade, fica na atenção básica. Abrange todos os municípios de Santa Catarina? Essa, bom, a orientação entre médico e um especialista, ou alguém que entenda especificamente do assunto que ele deseja, pode ser feita independente de qualquer paciente. Isso está disponível para todos os municípios, independente de qualquer coisa. Qualquer profissional de imunidade básica pode, olha, não sei como é que eu faço o tratamento de uma hipertensão resistente. Estou com vários pacientes nessa situação. Quais são minhas alternativas? E daí, o especialista ou o médico vai dar uma... vai fazer umas sugestões a ele. Mas, essa situação em que é de um paciente especificamente, está vinculada à regulação. Nós já temos a Central de Regulação do Estado, a Central de Jaraguá, do Sul, a Central de Joinvilha, a Central de Itajaí, de Balneário Camboriú, de São José, de Palhoça, que eu me lembre de imediato, são essas que já têm várias especialidades negociadas nesse sentido. E tudo é organizado a partir de uma plataforma. Tudo isso organizado a partir do Sistema de Telemedicina e Telesaúde de Santa Catarina, que é um sistema, uma plataforma, que faz todo esse trâmite da informação, dizendo quem é que vai responder tal questão sobre tal assunto em tal região, na região de Joinvilha, quem vai responder sobre reumato, onde vai ficar alojado esse dado, porque tem também o armazenamento dos dados, a gente precisa de um grande data center, a gente precisa guardar essas informações por muito tempo. Então, tudo isso precisa estar bem estabelecido, a plataforma regula tudo isso. É uma plataforma desenvolvida ao longo de quase duas décadas, Rafaela. E é uma plataforma que exige constante atualização, constante melhoramento. Sim, estamos falando de saúde, de educação de profissionais da saúde, e muda o tempo todo. Porque muda, muda o sistema, muda a lógica, muda a necessidade. Então, não existe isso de você falar aqui, toma aqui um software, toma aqui um aplicativo e vá fazer agora seu telesaúde. Não existe. Por quê? Porque o sistema que está sendo orientado a partir disso muda. E todas as vezes que muda, você não vai querer que o sistema se engesse pela plataforma. É o contrário. Essa plataforma tem que se adequar ao que o sistema está fazendo. E como esse sistema de saúde é dinâmico, ele muda, essa plataforma está sempre mudando. É um sistema que fortalece a unidade de atenção básica, que é onde está a maioria das pessoas. Exatamente. É um sistema feito para essas pessoas. E público. Público. O importante é isso. Qualquer município pode usar. Qualquer município pode usar o sistema, pode usar os serviços. Ele pode, inclusive, pedir adequações ou fazer adequações a esse sistema, se ele quiser. Professora, você falou, então, que o telesaúde aqui de Santa Catarina, ele aí alcança vários estados. Quantos são? Inclusive, chega na Amazônia, é isso? Isso mesmo. Nós temos pontos de telesaúde atendidos por nós em sete estados do Brasil, fazendo oferta nacional de telediagnóstico em dermatologia. E nós temos barcos da Marinha, na Amazônia, que usa o nosso serviço de telediagnóstico também. E tem sido bastante interessante essa experiência. Nós ficamos muito satisfeitos. Muito bem. Professora Cristina, muito obrigada. É um prazer enorme receber aqui, trazendo tanta informação importante para os nossos telespectadores. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sucesso. Muito obrigada, Rafaela. e eu estou à disposição sempre que você quiser conversar sobre isso. Mara, vamos voltar a falar sobre esse assunto que tem muita coisa para a gente discutir ainda. Muito obrigada. Assim, então, nós vamos encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.